Música Ora bom, salve salve rapaziada O último videozinho de hoje é este, tá bom pessoal? Bom, já almoçamos, eu e o meu brother, oh casal duas, grandes casas hein tio, senhora Em um salve e um abraço forte aí de coração para todos vocês, tá bom? Bom, espero que vocês estejam aí todos bem E agora vamos em direção à la casa Almoçadinhos, xingoling E é isso pessoal Aproveitar estes dinhos bons para gravar aí uns vídeos e passear na XJ, tá bom? Ela vai ficar para compor isto aqui Esta moçazinha que lhe caiu o raio do armário em cima Eu vou aqui de viseirinha aberta Ganharar Olhem para esta casa, oh Senhora Agora vamos em direção de terras do Bouro É porque é meio parecido Bouro com B para Douro Douro e Bouro, quase Ribeira São Mateus Oh, tem ali um riozinho ali ao fundo, que espetáculo Tá bom pessoal? E pronto Aproveitar agora Estes dias bons Acho que a partir, hoje é terça-feira A partir de quinta-feira que já dá uma chuva Ou qualquer coisa Tá rapaziada Tem que aproveitar esta semana Porque Solto Até sábado Só pedra, não? Aproveitar estes dinhinhas Porque é assim Se pega a chover Meus brothers Depois é foda Os dias já são poucos Aí ela deu 100 Há pouco Então por acaso não estava a gravar Mas ali atrás Numa retinha A plano Ela deu 100 Eu pus-me ali direitinho Ao pé dele Ah, cacete Deu 98 Tá bom? Deu 100 Vamos a 50 Dá 100 Já não é mal Ela nesse caso É aqui atrás Ele agora é que tirou Mas ia a 70 Agora se ele der canha Ela é onda Ó Ó 65 Agora tirou Anda bem Estas armas de 10 Andam um espetáculo Ó Vai ali ó 70 É uma motinha Jeitozinha Porta Qual porta? Ah Só se for estas portas Bom rapaziada Fizemos até agora 191 km E ele ainda nem sequer Meteu gasolina E a minha xijota Assim no passeio Olha que casarão Cacete Há cada casa aqui Meu brother Ahm Baixou dois pontinhos Tá bom? Assim a passear Na boa Basicamente a respeitar Os limites De felicité O microfone Como é que está? Ah Tá bom Ligadinho É pessoal Eu não sei Mas se calhar Vou ter que arranjar Para aqui uma molinha Para o fio Para Para isto não dobrar Olha como ela dá 80 Aqui Ó Ó Ó 80 Xau Terras de Bouro Até à próxima E Este cabinho Aqui Na ponta Por fora Está assim A começar A traçar É de andar Na autostrada Com o vento Com a pressão Do vento Meu Ela Isto sabem Como é E depois Também tem outra coisa Que é Capacete Eu não utilizo Na Suíça Está Pronto Está Como é que é dizer Está parado Como a moto Bom Vamos parar aqui Xingling Ora bom Pessoal Voltemos ao videozinho Estamos em Sequeiros A bateria da GoPro Também Já está quase Para acabar A segunda E é isso Pessoal Paremos ali Um bocadinho Tal E é isso Mois Brothers Último videozinho De hoje Está bom? Aqui um passeio Espetáculo Ó Aqui com o meu Aqui com o meu brother Está bom Rapaziada Bom Olha que trator Um grande abraço Para todos vocês Vou terminar este videozinho Pessoal E é isso Obrigado a você que viu o meu video Obrigado a você que compartilha o meu video E obrigado a você que é novo inscrito Ou inscrito já de longa data Está bom? Certo rapaziada Último videozinho De hoje Amanhã Não sei Vamos ver se a senhora XJ Não estiver Ei Chega para aí Obrigado Sou arrombado Da merda Olhas da puta Vem pro meio da estrada Cacete Vamos ver se a senhora XJ Não tiver nada marcado Está bom Bom Estava eu a dizer Que se a senhora XJ Amanhã não tiver nada marcado A senhora XJ Vai comigo E Vou filmar uns videozinhos Se tiver o tempo assim Em Arcos de Valdevez Está bom? Arcos de Valdevez Aquilo para lá também Também é muito lindo Está? Certo pessoal Bom Fiquem todos bem Não se esqueçam Inscrevam-se aí no meu canal Ajudem-se uns aos outros aí Subscrevam aí no canal Um grande abraço Forte Para todos Fica aqui mais este videozinho Que é o último Já é a segunda bateria Está bom? Prontos Agora vamos aqui A Vila Verde E depois Para Braga Que casarão Olha para isto Senhor Pneus Águia Oh curvinha da hora Oh oh Coisa boa Que bom que é andar de XJ O homem criou Uma coisa linda Chamada XJ6 Prontos pessoal Olha limite 70 Há sítios que são retas grandes E não sei que A limite é 50 Uma estradiola destas Tem um limite de 50 Tem um limite de 50 Olá Consegueiro Bom pessoal Ficámos por aqui Último vídeo Vou ver amanhã Amanhã a quarta-feira Se entretanto houver Disponibilidade Da minha mulher A senhora XJ Olha O meu deu gás Oh 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 80 Oh quase 90 Oh 85 E fugiu Dê-te-a No bagulho Estamos de brinques Olha 90 Agora tiram o gás Mas ela Oh Bom pessoal Moixi coração muito amigo Até ao próximo Fiquem todos bem Subscrevam aí o meu canalzinho E é isso Tá rapaziada Abraço do fundo do meu coração Para todos vocês em geral Fiquem todos bem Tchau tchau